E aí, galerinha, beleza? Jotin aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu tô dando aqui pra vocês um vídeo aí de agradecimento a um amigo meu, o David, aquele que fez aí o design novo do canal, que foi o banner e o avatar aí, beleza? Todo cartoon. Então, se você quiser um banner ou um avatar cartoon, fala lá com ele. Então, eu vou deixar o canal dele aí na descrição do vídeo. E se inscreve lá pra dar aquela força, beleza, galera? Ele faz um trabalho muito legal, muito legal mesmo, tá? Ele cobra, mas se você tiver requisitos com o seu canal, você consegue pegar grátis aí, beleza, pessoal? Então, galera, passe lá no canal dele, esse só foi o vídeo aí pra pedir pra vocês passarem lá no canal dele, pra agradecer a ele, valeu aí, tá? E é nóis. Então, like aí pra todos os inscritos verem pra dar aquela força lá. E é nóis, galera. Tá aí o design super top, valeu. Então, galera, segue lá nas nossas redes sociais, se inscreve no canal, se inscreve no canal se for inscritos. E se vocês já ouviram as novas redes do canal, tá aí no canal também, galera? E é isso, galera, valeu, falou e fui!